E aí galera, beleza? Faz tempo que eu não posto nada aqui no YouTube, então se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, arroba eu vivo isso, é onde eu mais posto conteúdo, no TikTok, no Kawaii também, eu posto mais sobre a minha família, minha filha, minha esposa, meu dia a dia de pai, então se você quer esse tipo de conteúdo, me segue lá no TikTok também, arroba eu vivo isso, e enfim, faz muito tempo que eu não trago nada aqui pro YouTube, sabe? Sei lá, não dei muito mais foco pra essa rede social aqui, tá ligado? E acabo não trazendo nenhuma novidade, nada do que tá acontecendo na minha vida, enfim, tenho sido muito mais focado hoje em dia na minha empresa, no meu trabalho, na minha família, e tão tanto da criação de conteúdo, sabe? Tipo, tô mais focado, sei lá, em investir em outras áreas da minha vida, assim, sabe? Tipo, a criação de conteúdo, ela é massa, mas, enfim, sei lá, tipo, às vezes eu não tenho muita vontade de criar certo tipo de conteúdo, tá ligado? Tipo, então, enfim, às vezes eu largo mão, pode assim mesmo, mas é legal, cara, o YouTube é uma plataforma massa que, que foi onde eu comecei, tá ligado? Isso aí é muito incrível, muitas jornadas aqui, e sou muito grato por todo mundo que me acompanhou durante essa jornada, e é muito, muito incrível, muito incrível mesmo. Então, enfim, enfim, vim aqui pra bater um papo, eu trago muita coisa no Instagram, sabe? Tipo, do meu dia a dia, trabalho, e acabo não trazendo nada do que tá acontecendo aqui pra vocês, até porque o conteúdo que eu sempre fiz no YouTube foi muito relacionado na viagem, meu dia a dia, vlogs, e porra, hoje em dia eu não tenho mais saco pra fazer isso, assim, sabe? Tipo, enfim, eu vou pra Rússia agora, daqui algumas semanas, comecinho de maio, vou ficar um tempo lá, e não sei, não vou gravar vlog lá também, essas coisas, mas talvez eu grave alguns vídeos, algumas paradas pra mostrar pra vocês, mas não sei, não sei, provavelmente vou mostrar muito mais coisa no Instagram, e no TikTok, e no Kawaii também, que é onde eu sou muito mais ativo hoje em dia, no YouTube, sei lá, os vídeos que eu fazia, eles dão muito trabalho, assim, sabe? Tipo, edição, música, caramba, quase, tipo, então, hoje em dia eu não tenho muito mais saco pra fazer esse tipo de vídeo, mas... Enfim, quem sabe eu não trago alguma coisa aqui, sobre a Rússia, esse tempo que eu vou passar lá, enfim, vamos ver, mas sem promessas, me segue nas outras redes sociais, me segue nas outras redes sociais que vai ser mais garantia, vai ser mais garantia. Enfim, hoje em dia eu tenho muito mais sentado aqui e gravado aula, gravado aula, 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 e esse tem sido o meu foco, assim, sabe? Tipo, montei um estúdio aqui na minha casa pra gravar aula, e é isso, fazer reunião aqui, meu escritório, e não tanto focado na criação de conteúdo e compartilhar o meu dia a dia também. Então, enfim, mudanças de foco, de direcionamento, isso é muito bom também. Mas, enfim, quem sabe eu não consigo trazer alguma coisa aqui pra vocês no YouTube também, não é mesmo? Irado. Enfim, o que eu posso trazer de novidade aqui pra vocês também? Coisas que eu tenho compartilhado lá no Instagram. Ah, enfim, galera, tô fazendo uma rifa do meu iPhone. iPhone 11, 256GB, comprei um iPhone novo, e tô fazendo uma rifa do meu iPhone antigo. E, pra todo mundo que compra rifa, eu ainda dou o meu curso Guia do Viajante Duro. Se liga, tem vários cursos aqui dentro, eu vou te dar esse módulo aqui de como que eu viajei 20 países sem gastar um real com hospedagem. Lembra quando eu viajava com a Ana, de carona e tudo mais? Eu criei um passo a passo aqui de tudo que eu fiz pra poder viajar sem gastar um real com hospedagem usando o Couchsurf. Então, se você quer ter acesso a esse tutorial aqui, compra a rifa, cara. E você ainda pode ganhar um iPhone. Se liga. Vou deixar o link aqui embaixo da rifa. Custa R$29,90. Automaticamente, tu já recebe acesso ao curso e ainda pode vir e ganhar um iPhone. Já estamos aqui em 33% dos números vendidos. Então, é isso. Quem ganhar, leva esse iPhone 256GB e o curso. Independente se você ganhar ou não, eu vou te dar o acesso ao Guia do Viajante Duro aqui, tá bom? Toda essa questão do meu passo a passo, de tudo que eu fiz sobre Couchsurf, enfim. Tem aula pra caralho aqui e é isso. Se você quiser, aproveita porque os números estão acabando e essa promoção de eu dar o curso de graça não vai rolar mais. Então, se quer o curso de graça, mas ganhar o iPhone, essa é a tua chance. E, enfim, o que mais? Deixa eu dar um pouquinho de novidade aqui pra você. Caraca, tem tanta coisa, tem uma desse seu. Enfim, o que eu posso mais falar aqui? Cara, me segue no Instagram. E aí você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. É isso. Massa. Massa. Essa é o tipo de novidade que eu tenho. E também, cara, deixa aí nos comentários. O que você gostaria de ver aqui no canal do YouTube? Tipo, não via vlog assim do dia a dia, pô, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Não tenho muito saco pra fazer isso hoje em dia. Talvez gravar alguns covers de ukulele. Não sei. Tenho focado muito mais no ramo de negócio hoje em dia, sabe? Tipo, foco em empresa, ainda mais com família, minha filha. Enfim, tenho voltado muito mais o meu tempo e o meu foco pra trabalhar. Enfim. Se eu fosse trazer muito mais conteúdo, seria muito mais sobre isso, sabe? Sempre empreendedorismo na internet, prestação de serviço. Sobre o que eu vivo hoje, na real, né? Tipo, então... É isso. Como que vocês estão? Estão tranquilos? Deixa aí nos comentários aquela vibe positiva. E é nóis. Se quiser participar da rifa, aproveita, deixa seu e-mail lá, na rifa, o telefone. Você vai receber o acesso do curso e mais a chance de levar esse iPhone. Demorou? Tamo junto. E deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver e aprender, Enfim, deixa aí. Uma vibe positiva, vou ler de todo mundo. E é nóis. Tamo junto. Quem sabe, cara, gostei. Não foi tão difícil gravar esse vídeo pro YouTube, não, hein? Quem sabe eu não traga mais vídeos assim. Tamo junto. E é nóis.